Eu falo em município Atauro, negociantes balum continuam a fazer o produto lio prazo e mercado no queos que é em município Atauro. Diretor de Serviços Municipais de Estão Mercado no Segurança Alimentar, município Atauro, Acácio de Araújo, justifica. Resultado da inspeção detecta o produto balum lio ou no prazo, mas continuam a fazer o queos no lojas. Atauro de Araújo, o produto detectado constitui o produto super mi, que não se esqueça. Também, o negociantes locais serão assegurando a qualidade do produto para os consumidores. Eu tenho serviço, mas conseguimos fazer o centro de rua, que é o negociante de rua, mas conseguimos fazer o queos no prazo. Responsável do Serviço Alimentar, município Atauro, detectamos negociantes que dão documentos licença negocio. Eu sou o centro de rua, que é o centro de rua, mas não se esqueça de dar licença, mas quero ser que eu temos licença. Executivo dos subnegociantes que cumprem regras negocia e união e evitam sanção na inflação. O Seatouro Miguel Jesus, com a RTTL. Aduitam informação factuais não atuais? Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo na mídia social CiraCelec.